E aí pessoal, tudo bem por aí? Eu sou o Bruno de Maio, hoje a gente tá aqui pra mais um React. Na verdade eu tô aqui pra fazer uma das coisas que eu mais gosto de fazer desde pequenininho. Conhecer artista novo, conhecer música nova, conhecer promessas da música. E hoje a gente vai conhecer a Tília, vamos conhecer junto, eu e vocês. A Tília é uma das grandes promessas da música pop nacional, ok? Ela acabou de lançar um álbum, semana passada, chamado 2003, e o single atual é o que a gente vai conferir aqui hoje. A música se chama Roubando a Cena, tem participação de Kevin, o Cris. E pra gente ter um background, tá? O que a gente pode saber já sobre a Tília? A Tília é filha do Denis DJ com a Camila Fialho, que é ex-empresária da Anitta. Sabe aquela que viralizou o videozinho dela falando do pop com o sertanejo, aquelas coisas, sabe? Do babado todo. Ela, ela mesma. Então já sabemos que tem gente muito legal por trás, acredito que tem muito pra oferecer também, porque o investimento parece que tá, ó, babadeiro. Só pelo teaser do clipe que eu vi, ó, que apareceu lá nas minhas redes sociais, eu acho que vem coisa boa por aí. Então a gente vai conferir. Tília Roubando a Cena com Kevin e o Cris e produção do Denis DJ, que tá acreditado na música também. Então já deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, se inscreve lá no meu outro canal sobre cultura pop e no geral, além dos reacts. Segue a gente nas redes sociais, segue a Tília nas redes sociais pra conhecer mais dela também. E bora ouvir e assistir pela primeira vez aqui, Roubando a Cena. Vamos lá. É propaganda, eu já tava achando que era sample. Eita! Ó! Esse começo ali, ela agachadinha ali já amei. O look, o cabelo. Ei, ei! Ah, que foda! Eu adoro esse estilo de clipe clean, sabe? Tá, tá, tá! Já vi que bota a raba tá de jogo, gosto. Uh! Uh! E aí, ei, ei, ei! Já va... Ok, nem um minuto eu já tenho uns 5, 6 looks aí. Coreografia. Adoro. E aí. Tá, 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 tudo! Tá, 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 é pronta pra virar, né? Prontinha! E o Denis ali, né? Gente, trinta mil looks, né? Ah, adorei! Vai! Tipo, é a Ariana Grande do Funk, né? Visualmente! Eita! Gente, não dá nem pra falar durante o react, né? Porque é batidão mesmo! Tá querendo começar de novo! Gente, vamos lá! Vamos lá! Sabe, a energia? Eu adoro esse tipo de funk que é o... Coisa acelerada, rápida, que não deixa você respirar! É pra dançar! Eu já falei isso em vários reacts meus, né? Aquela tipo de música... Não, não é pra gente refletir com a cabeça! É pra gente refletir com a bunda! A minha bunda refletiu... Vocês estão vendo aqui? Mas ela tava aqui, ó, na cadeira aqui, ó! Tudo, tudo! Hit pronto, gente! Hit pronto! É aquela coisa, né? Eu acho que quem gosta... E eu sei que tem muita gente aqui do canal que gosta, inclusive eu... Gosta de Anitta, Lesha, MC Rebeca... Vai gostar dessa música! Fato! Fato! E eu achei a estética muito pop! Muito pop mesmo! Achei que é uma estética que, dentre tantas artistas que apostam nesse gênero aqui no pop nacional... Conseguiu se diferenciar de todas elas! Eu achei, pelo menos! Não achei que ficou visualmente parecida com nenhuma outra! Então eu achei bem legal! É o que eu falei... É como se dessem uma... Uma cariocada ali na Ariana Grande, sabe? Eu achei bem legal a estética! Os visuais, os figurinos são lindos! Esse cenário bem clean! Só com um lettering de fundo e dando destaque pra ela! Achei bem legal! E eu acho muito legal ver começo de carreira assim! Eu acho normal! Tipo, por exemplo, o comecinho da Ariana Grande, da Olivia Rodrigo... Várias artistas que você vê ainda uma coisa verdinha ali que tá ficando madura! Eu acho o máximo ver isso! Tem um tchan ali, ó! Um borogodó pra virar um mega star quality! Gostei! Eu gostei! A batida é contagiante, o refrão, a melodia é fácil pra pegar, pra dançar mesmo! Acho que vai agradar muita gente! A primeira metade da música, a produção é muito pop, né? Aquele instrumental de fundo... Tan-tan-tan-tan... Tan-tan-tan-tan... O grave batendo ali... Mas ali é tudo muito pop! Vai tendo um building ali, né? Até quando chegar no refrão que aí entra um funkão mesmo, assim... E eu achei legal, porque dá nuances diferentes e já mostra possibilidades pra gente do que esperar dela enquanto artista, sabe? Antes de eu ver esse clipe com vocês, né? Eu vi um outro clipe que tinha uma pegada mais trap e tal, diferente... Então acho que rola uma diversidade também aí no som dela, que eu tô curioso pra mergulhar mais. Acho que eu vou escutar o álbum e ver o que eu acho do álbum como um todo. De repente... Será que o povo não quer um react do álbum? Não sei, vamos ver. Mas o clipe eu achei lindo. E a música é tudo que o pessoal que curte pop funk atual gosta. Então tem tudo pra cair nas graças do pessoal. Bom, me conta tudo aí embaixo, gente. O que vocês acharam de Roubando a Cena? Me conta tudo que eu quero saber se vocês gostaram ou não. Me conta tudo aí. E se você curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve aqui no canal, segue a gente pelas redes sociais. Tá tudo aí na descrição do vídeo. Tem o meu canal novo também, que tá aí com 3, 4 meses de idade só. Segue a gente lá pra dar uma força também. E é isso, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo pra quem ficou aqui até o fim. E até o próximo vídeo. Fui!